E aí, Chia Fã? Fala aí, pensa mais. Deus abençoe, filho. Tá indo aonde? Tô indo lá pro Vale da Serra. Tá indo com quem? Tô indo com o WS da igrejinha. Tomem cuidado, tomem cuidado. Tomem cuidado. Camice mãe não tá na hora de ser bom. Cuidado com as novinhas. Usem camisinha, hein? You know, baby. I'm looking for you all around town. But everywhere I look. There's nowhere to be found. P.P.P.P.P.P.P.P.P.C. É dvivertir, favor, se eu já deixou um rumo. Quem da igrejinha manda bonda 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 bora. Foda, foda, foda Foda, foda, vagabundo e gosta de fumar macon Gama balançando, gama balançando Mete, 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 mete na beceta da piran Mete, 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 mete na beceta da piran Mete, 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 mete balançando Mete, mete, mete balançando Vai entrando, vai entrando, vai entrando Na boceta da firã O Bet do Atalaio Da igrejinha Descadalha Descadalha Interterimento K do job K do job K do job Minha boceta é coreana Do olhinho apertadinho K do job 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 Tá gozando Tô gozando Tô gozando Tô gozando K do job Tô gozando Tô gozando Tô gozando K do job Tô gozando Tô gozando Não somos os melhores Simplesmente a preferência de público faz com que estejamos em primeiro lugar Meio do lugar